Aqui no livro de Jó, no capítulo de número 8, eu vou começar alguns versículos antes, mas não são esses que eu quero, eu vou chegar lá onde eu quero. Eu quero que você comece aí comigo no versículo de número 5, do livro de Jó, capítulo 8, versículo de número 5, que diz assim, olha, mas, se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, para aí, quando eu dou essa oportunidade de recomeçar, irmãos, certo? Eu estou buscando de Deus a misericórdia. O que é que você diria para um filho seu, que tentou, tentou, tentou e não conseguiu? O que você diria para esse filho? Larga de mão da vida? Para? Desista? Ah, pastor, eu diria, me perdoa, que pai fracassado ou que mãe fracassada é você. Pelo contrário, você daria injeção de ânimo no seu filho. Você diria, olha, vamos continuar. Não é porque não deu certo uma vez, não é porque não deu certo duas. Ah, mas já foi milésima. Veja bem, irmãos, a glória da segunda casa sempre foi e sempre será maior do que a primeira. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e conversou comigo a respeito disso. Pastor, eu tentei, não deu certo. A glória da segunda casa é maior que a primeira? É. Mas eu tentei a segunda vez e não deu certo, e agora? Quando você tentou a primeira, não deu certo. Tentou a segunda, não deu certo. Tente a terceira, porque a primeira é aniquilada. Começa aqui da segunda de novo. A terceira é a glória da segunda casa. Eu já tentei a terceira, tenta a quarta vez, porque a segunda aqui é aniquilada. Certo? A quarta vez será a glória da segunda casa. Sempre há uma nova unção, um novo recomeço. Digam graças a Deus. Então ele disse, buscar a misericórdia. Quando eu dou essa oportunidade a mim, de recomeçar, eu vou recomeçar o quê? Minha vida sentimental. Namorei, fiquei noivo, não deu certo. Casei, não deu certo. Sei lá o que que não deu certo. Recomece. Deus quer a sua felicidade. Ah, o trabalho lá, eu tentei, tentei, tentei. E aí? Não deu certo. Recomece. Deus quer a sua felicidade. Pastor, a minha saúde, como é que eu recomeço? Como é que eu vou recomeçar? A minha saúde, pastor, isso não depende de mim. Tudo depende de mim e de você. Os únicos responsáveis para dizer adeus o seguinte, ó. Eu não quero a bênção. O único que pode bloquear a minha bênção, irmãos, sou eu mesmo. Ninguém mais. É quando eu acho que não dá, é quando eu acho que já passou, é quando eu acho que não tem mais jeito, é quando eu acho que não tem mais condições, é quando eu acho, bom, eu acho, eu acho, mas o meu acho, meu achismo, está dentro da palavra de Deus? Não. Tem alguma coisa a respeito dentro da vontade de Deus? Não. Então eu vou desprezar tudo. E vou ficar única e exclusivamente com a vontade do Senhor. Aí ele diz no versículo 6. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. restaurará essa morada, restaurará a sua vida, restaurará os seus passos, o seu agir, o seu ir, o seu vir, o seu fazer, as decisões que você irá tomar. E ele disse mais, e é aqui que eu quero, o teu princípio, na verdade, terá sido o quê igreja? Pequeno. Poxa vida. Né? Sabe, pastor, tiraram, me tiraram de ideia de fazer tal coisa. Você orou, orei. E você deixou alguém falar o contrário da palavra de Deus para você? Eu acho que você deve parar quando você ora e tem a direção de Deus. Essa aí eu não discuto. Agora, porque esse falou, não, mas quem me falou foi o pastor. Mas quem é o pastor perto de Deus, irmãos? Quem é essa encrenca desse pastor que te falou alguma coisa, que está fora da palavra de Deus e você acreditou nele? Aonde isso? Pode ser pastor, pode ser o raio que for. Está fora da palavra de Deus? Está. Não tem crédito. Não merece crédito. Não, você tem que ter esse segmento. Bom, eu tenho que ter esse segmento, desde quando Deus não me mandou ter esse? Porque se Deus me mandou ter esse, você pode morrer na minha frente, meu irmão. Mas eu vou continuar nesse. Amém, Jesus? Eu vou continuar nesse. Eu vou lá. Eu vou em cima. Eu vou recomeçar a minha vida. Recomeçar a minha vida espiritual. Eu começo exatamente agora, próximo domingo, dia 30, agora dos seis. Vai ser a minha primeira reunião a respeito disso. E o mês de julho, você vai ouvir a respeito de recomeçar todas as reuniões. Todas as reuniões. E no dia 28, do mês 7, eu vou fazer quinta, sexta, aliás, é quinta, sexta e sábado. Três dias de jejum. Para no domingo, dia 28, vir aqui e fazer a grande oração do recomeço na sua vida em nome de Jesus. Para você recomeçar. Recomeçar a sua comunhão com Deus. Você já teve? Ah, pastor, eu já, eu já tive essa comunhão. Então, está no passado. Tem que continuar tendo. Recomeça. Pastor, antigamente eu lia a Bíblia todos os dias. E agora? Agora é uma vez por ano, uma vez na vida, outra na morte. Recomece. Aí eu orava todos os dias, eu orava, está lá, está lá na virada da curva, meu irmão. Recomece. Eu me consagrava, recomece. Recomece no primeiro amor. É um recomeço em todas as áreas da sua vida. É recomeçar. É levantar a cabeça. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas não dá. Não tem possível. Eu já falei aqui na igreja e vou tornar a repetir. Você e Deus, só você, só você, a sua pessoa e Deus, unidos, formam um exército imbatível. Não tem quem te derruba, irmãos. O único que derruba você mesmo é você. Você, que acaba com a sua própria vida, quando você assume a posição de derrota, de fracasso, de não dá, de impossível, de não ter condições, de não ter mais jeito. Aí então, nem para Deus tem jeito. Porque Deus vai respeitar a tua decisão. Mas se você falar, não, eu vou fazer. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou realmente crescer. E crescer nessa direção. Ele disse, o teu princípio, teu começo, pode ter sido pequeno. Mas olha aqui para mim. Se você, tão somente, colocar no teu coração e recomeçar, em qualquer área da tua vida que você parou, certo? Que você, sei lá, estabilizou. Que você não deu o passo que deveria ter dado. A Bíblia diz aqui, o teu último, é, é, mas o teu último estado, crescerá em extremo. Crescerá em grandeza. Pode ter começado lá. Comecei, realmente comecei. Mas recomece. Porque o teu último estado, crescerá em extremo. Volta a sua Bíblia, vai lá, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 39. E o Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. Eu recomecei. E eu não aceitei mais o espírito do fracasso. Pastor, mas isso aqui, para mim, não tem a mínima possibilidade. Quem é que te falou que não? Não, eu que sei. Tá bom, estou te desafiando. Me mostra na Bíblia. Abra a Bíblia aí e me mostra. Eu faço um desafio aqui a qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Inclusive, quem está me assistindo. Inclusive, se você é membro, obreiro de igreja, presbítero, diácono, pastor, seja lá o que você for. Onde está escrito isso na Palavra de Deus? Qual é o livro, capítulo, versículo que diz que não há mais essa possibilidade? O povo de Israel recomeçou, irmãos. Tinha alguma possibilidade para ele? Não. Eu poderia te citar a Bíblia em... Olha, mas tem gente da Bíblia que recomeçou que você não faz ideia. Essa semana que passou, eu atravessei a Palavra de Deus, irmão. Fui para lá, vim para cá, fui para lá, vim para cá, por várias vezes. Vários recomeçaram. O Jó foi um que recomeçou. Eu vou mostrar para você já, já. Qual é humanamente a possibilidade que Jó tinha para recomeçar? Você vai ver que nenhuma. Nenhuma. Mas o mesmo Deus de Jó, continua sendo esse Deus de hoje. Ele não mudou absolutamente nada. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua operando milagres, abençoando vidas, fazendo o melhor pelas pessoas. Ele diz aqui, o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras de tua mão. Aí a bênção, é aquilo que eu te falei, ela se estende, ela se abre. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra. Bem, porquanto o Senhor tornará alegrar-se em ti para bem. Como se alegrou em teus pais. Quando você diz, não dá. Eu desisto, eu largo, eu paro. Você assumiu a marca do derrotado, irmãos. Quando todas as evidências, possibilidades, tudo já se esgotou. Mas você continua ali, firme, forte, fiel, dando passos de fé. A Bíblia diz que Deus se alegra em ti. Foi o que eu acabei de ler aqui para você agora. Ele fica feliz com essa atitude. Não existe covardia. Já te falei isso quantas vezes. O Evangelho não existe lugar para covarde no Evangelho. Covarde fica para o lado de fora. Covarde está para o lado de fora. Covarde, ele não anda no caminho de Deus. Porque andar no caminho de Deus não é para qualquer um não. São para aqueles que são chamados e escolhidos pelo Senhor. Digam graças a Deus. Vai lá no Deuteronômio 30. No mesmo 30 que você está. Versículo 19. Agora. Ao qual o Senhor diz assim, olha. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Então isso fica dito o céu e a terra como testemunha do que Ele falou. Que te tenho proposto a vida e o que mais irmãos? E a morte. Olhem para mim. A desistência, ela se enquadraria aqui em qual lado? Da vida ou da morte? Da morte, da destruição. Uma pessoa que desiste, irmãos, ela é infeliz. Ela é triste. Ela é apertada por dentro. Ela sente aquela dor no peito por não ter continuado. Continue, meu irmão. Continue. Não, mas como é que o Senhor pode saber, pastor? É muito simples. Vai pela evidência, meu irmão. Quando Deus criou você, não estava faltando gente aqui na terra. Ele olhou lá para a fabricazinha dele e disse, cria mais um aí que está faltando lá na terra. E manda para lá. Quando Ele te criou, Ele criou você com planos e propósitos na sua vida. Ele criou você para ser vencedor. Ele criou você, meu irmão, para andar de cabeça erguida. Ele criou você para sentar entre os grandes, diz a palavra dEle. Ele te coloca entre os grandes. Você, às vezes, que fica com aquele negócio lá. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim nada. Eu vou para as cabeças, eu vou para cima. Eu vou arrebentar. Eu vou destruir a barreira que tiver na minha frente. Mas eu vou chegar no meu alvo. E eu não vou desistir do meu objetivo de ter paz, alegria, saúde, felicidade, comunhão com Deus, vida financeira. Tudo que a Bíblia declara já ser meu. Mas aí a pessoa para e diz, é verdade, não é, não é, é o quê, meu irmão? Vai para cima. Vai para cima. Você sabe o que é um cidadão receber quatro notícias de uma vez? Quatro notícias. Vem um e dá uma notícia. Nem acabou de sair, vem outro e dá uma notícia. Nem acabou de sair, vem outro e dá outra notícia. E afinal, chegou o último e disse para ele assim, ó. Teus filhos estavam dentro da casa, bateu um vento forte, a casa caiu e matou todos eles. Humanamente falando, qual a possibilidade que um cara desse tem para recomeçar, irmãos? Diga para mim. Vem, diga para mim. Ele disse aqui no 30, 19. Te propõe a vida e a morte. A bênção e a maldição. Vida e bênção. Está no recomeço, irmãos. Recomeçar é vida e traz para a sua vida a bênção de Deus. Aí Deus ainda dá um toque. Eu te falo sempre esse versículo, né? Ele dá um empurrãozinho. Aí ele diz assim, olha. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Uma pessoa que te conhece, que vê que você desistiu, o que ela pensa de você? Depois você chega para ela, não, vamos lá na minha igreja. Vamos na tua igreja? Para aprender o quê? Hein? O que aquele pastor vai falar lá para mim? O que você tem para me falar? Mas quando você é aquela pessoa que não desiste, meu irmão, um filho teu olha para você e diz, poxa vida, né? Eu quero continuar amando esse Deus que meu pai e minha mãe amam, porque eles não desistem. Eles vão para cima. E é isso que tem que ser, meu irmão. É dessa forma que tem que ser, que o ser humano tem que agir. Ele disse, escolhe, pois, a vida para que viva você e a tua descendência. Os teus descendentes. Dá uma idazinha. Lá no livro de Jó, capítulo de número 1, que eu quero dar uma lidazinha com você. Jó, ele está um livro antes do livro de Salmos. É o livro de Jó. Capítulo de número 1. É, pastor, isso aqui não é para mim, não. Não? Não, pastor. Quem falou? Quem te disse? Eu comentei aqui hoje de manhã. Eu morei um bom tempo na cidade de Arassatuba. Vocês já sabem disso. E logo para cima da minha casa, irmãos, tinha um mercado. Supermercado, até muito grande, mas muito grande. E de vez em quando, eu e a Wanda, a gente ia lá. Um dia, passando na calçada do mercado, do lado do mercado, colado com o mercado. Eu não sei se você sabe, mas em Arassatuba, ali naquela região, a colônia japonesa é muito, mas é muito grande. Ali na nossa igreja, tem vários japoneses, na igreja nossa de Arassatuba. E do lado do mercado, um japonês, senhor, foi lá, abriu um depósito de gás. Gás. Vender botijão de gás. Concorrência com aquele gigante daquele mercado. Passamos lá a primeira vez, quatro botijãozinhos de gás, lá fora, o japonês sentado, na boa. Por isso é que a gente tem que ter paciência oriental, irmãos. Pensar naquele cara do Karate Kidiohara lá, e pegar mosquito com palitinho assim, aí você consegue superar a vida. Porque é demais aquilo. Você passava lá, mercado saindo gente, entrando gente com botijão, com não sei o quê, com não sei o quê. E o japonês sentadinho lá, do lado, com quatro botijões de gás. E foi. E foi. Passou um dia, passou um tempo, um dia não, um tempo. Passamos lá, ele aumentou. Não tinha mais quatro, tinha seis botijões de gás. E sentadinho lá na boa, com um oclinho aqui na ponta, assim. Sentadinho, aquela carinha bonitinha, na dele. E foi. E passou não sei para quantos. Você já passava lá, já tinha botijão de gás do lado da parede de cá, do lado da parede de lá, e o mercado ali comendo frouxo. E sai gente, entra gente, não sei o quê. E o mercado vendia tudo. Botijão de gás, água, paçoca, biscoito, vendia tudo. E o japonês lá, botijãozinho de gás dele. Humanamente, não tinha a menor possibilidade. A última vez que eu estive lá, em Arassatuba, eu passei em frente. Você precisa ver o tamanho do depósito de gás, do lado do mercado. E quem disse que não dá? Ah, mas é a concorrência, meu irmão. Quando você está na bênção de Deus, não existe concorrência para quem anda no caminho de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Eu não vou ler toda a passagem. Eu quero que hoje, chegando na tua casa, e no decorrer desta semana, você dê uma lida no livro de Jó inteirinho. Porque isso aqui é demais. E se prepare para chorar, porque você vai chorar. Quando chegar no capítulo 38, do 38 ao 42, você vai chorar. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim, olha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Olhem aqui para mim. Sincero, reto, temente a Deus. E fugia de qualquer aparência do mal. Tremendo, não é? Era o seu gado, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, o Jó, ele era nada mais, nada menos do que o homem mais rico de todo o Oriente Médio. Não tinha para ninguém. Amém, Jesus? Por quê? Porque ele era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem que andava no caminho do Senhor. Aí eu vou pular essa parte, vou para o versículo 6. E vindo um dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem entre eles, igreja? É bicudo, não é? É bicudo ou não é? É bicudo. Veio entre eles, Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó, a Deus de balde? O Senhor Deus faz uma reunião entre os anjos, vem Satanás no meio, Deus pergunta para ele, Satanás de onde você veio? Ele disse de rodear e passear a terra. E Deus disse, você viu lá o meu servo Jó? Como é que o cara é fiel a Satanás? Está vendo? Reto, temente, fiel a mim. E Satanás, como é sujo e imundo, sempre foi e sempre será? Chegou para Deus e disse, o Senhor acha que ele teme o Senhor de graça? Hã? Você acha que não tem um interessezinho aí, nesse negócio, nessa jogada aí de... Vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a Deus, vamos não sei o quê? Ele é um acusador, não é irmãos? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Satanás disse tudo isso para Deus. Será? Ele... O senhor acha que ele teme? Né? É de graça o que ele está fazendo, temer o Senhor? O senhor tem abençoado o gado. Nasce gado, um atrás do outro. Se o gado é para... O tempo de gravidez lá do gado é para ser dez meses, o dê nasce em cinco. Se é para nascer um, nasce dois, três. É demais. Certo? O senhor acha que tudo isso, o senhor está abençoando a obra das mãos dele. O senhor tem dado a ele. Em outras palavras, servir a Deus dessa forma é fácil. Né? Aí no versículo 11, Satanás diz assim para Deus, ó. Mas estende a tua mão e toque em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema de ti na tua face. Miserável. Falou, toca no que ele tem. O senhor vai ver se ele não vai blasfemar do senhor. E disse o senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem, está na tua mão. Somente contra ele, não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do senhor. Deus disse, tudo que ele tem, eu coloco na tua mão agora. Você vai lá e toca. Você só não toca na vida dele. Eu não permito. Dele, de jeito nenhum. Mas no que ele tem de material, pode tocar. E sucedeu um dia em que os seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Os bois lavraram. E as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse. Fogo de Deus caiu do céu. Queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse. Ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Foi uma atrás da outra, não é? Uma pancada atrás da outra. Um acabou de falar, já tinha um outro. O outro, já tem um outro. Aí no versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse. Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho. Em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto. E deu nos quatro cantos da casa, qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Chega de notícia ruim ou quer mais? Está bom igreja? Pois é. Agora olhem para mim, irmãos. Humanamente falando. Qual é o ânimo que ele teria para recomeçar na vida? Porque vieram. Foi roubando o gado, foi morrendo. Ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Foi morrendo todo mundo. Tudo que era dele foi acabando. A carteira final de Satanás foi o seguinte. Teus filhos estavam lá na casa do primogênito. Veio um vento forte. Bateu, a casa não aguentou, caiu em cima deles. Morreram todos filhos. Será que dá para imaginar a dor na boca do estômago, irmãos? Eu acho que o Jó ali naquele momento, ele teve dor no estômago, ânsia de vômito. Porque dá, isso aí dá. Tristeza profunda, aperto no peito. Aquela dor profunda que não tem, não tem como. Se não for Deus, ninguém mais tira esse treco da gente. Certo? Ele tinha motivos para reclamar ou não tinha? Sim ou não, igreja? Sim. Muito motivo, irmãos. Como a maioria faz. Ah, estou indo na igreja e está virando isso aqui. Ah, eu fui na igreja, mas a minha vida está dessa forma. Ele poderia chegar e falar, Deus, o que é isso? Que brincadeira é essa? Eu sirvo ao Senhor, eu sou reto, sou íntegro, sou temente, me desvio do mal. Não pratico o que é maldade. E o Senhor deixa acontecer um negócio desse. Era para ser pior. Como eu vivo te falando aqui na igreja. Por isso, meu irmão, é que a gente tem muito o que aprender com Deus e com esse povo do passado. Olha o versículo 20. Qual foi a reação de Jó? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e reclamou. E reclamou. O que é igreja? Adorou. E adorou, meu irmão. Qual é o motivo que ele tinha para adorar, meu irmão? Ele não tinha motivo nenhum para adorar. A vida dele, de um dia... Bom, eu dormi essa noite bem. Amanhã, eu acordei lascado, danado, desgraçado, pobre, sem filho e de luto. Qual é o motivo que ele tinha para adorar? Aqui no Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que ele foi lá, se lamentou, rasgou suas vestes, deitou no pó, raspou a cabeça e ao invés de reclamar, ele fez o que, igreja? Eu não estou te ouvindo, irmãos. Adorou a Deus. Adorou a Deus. O caráter dele já estava marcado aqui, ó. Você sabe o que ele falou para Deus? Nu, saí do ventre da minha mãe. E nu, tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Demais, irmãos. Então, não impeça o milagre de Deus na sua vida. Apenas aceite o fato de recomeçar. Porque no recomeço, a glória da segunda casa, na tua vida, será maior do que a primeira. Quem crê, diga graças a Deus. Aí, irmãos. O Jó entra naquela questão de vítima. Vai lá para o capítulo de número 38. E ele, chega os amigos, começam a falar com ele. Vai, vai, aquela coisa toda e tal, e não sei o quê, e bebê, bebê, bababá. E ele vai entrando, assim, por um caminhozinho que não estava muito legal. Eu quero que você leia o livro de Jó todinho essa semana. Passou, mas dá tempo, meu irmão do céu, dá para você ler o livro de Jó oitenta e seis vezes na semana. Combinado? Eu só quero que você leia uma, mas se der para ler oitenta e seis vezes, você leia. Tá? Mas dá sim. Quando chega no capítulo 38, do 38 até o finalzinho do capítulo 41, Deus está falando com Jó. E aí, meu irmão, Deus falou com Jó. Porque os amigos não adiantavam, tudo que falava para ele não adiantava, tudo que nada adiantava, não aceitava. Quando aceitava, aceitava pela metade, virou aquele rolo. Deus chega aqui no 38, só para você entender aqui, e diz assim no versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, em um redemoinho, e disse, quem é? Aí Deus começa uma sessão, olhem para mim, irmãos, espiritualmente falando, uma sessão pancadaria. Deus já começa fazendo uma pergunta aqui para Jó, que se fosse comigo, eu já diria para o Senhor, chega, acabou. Vamos mudar o assunto, o Senhor está certo, não tem, mas nem conversa. Quem é este, versículo 2, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus já chega em Jó e fala, peraí, quem é você? O que você está falando? Hein? Você está dizendo que não pode? Mesmo Deus está te perguntando aqui agora, irmãos, é para vocês. Para cada um de vocês que estão aqui, quem é você para dizer que não pode? Quem é você, para dizer que não é, se Deus já declarou que é? Quem é você, para dizer que não tem bênção, se Deus já determinou a bênção na sua vida? Quem é você? O mesmo Deus perguntou aqui, para Jó, Ele pergunta aqui para mim, para você, hoje está na igreja, e você que está me assistindo. Quem é você? Quer dizer, quer dizer, que palavra é essa? Qual é o conhecimento que você tem, para dizer que não vai acontecer? Aí no 3, Ele diz assim, olha, para o Jó, singe os teus lombos como homem, né? E perguntar-te-ei, e tu me responde. Ele disse, ô Jó, segura aí, porque agora eu vou perguntar e você vai me responder. Olha a pancada da primeira pergunta, irmãos. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Só aqui eu já diria, Deus, volta. Acabou, você não precisa perguntar mais nada, eu não estava em lugar nenhum, não sei de nada, e daí por diante. Deus disse para ele, onde você estava, Jó? Quando eu enchi o abismo de água, e determinei a imensidão de águas daqui, você não passa. É o mar, o mar vai até ali. Não dá para explicar, porque que ele quebra ali, dali ele não passa, e aquele monte de água que tem, não inunda tudo, irmãos. Enche tudo de água. Não dá para entender. Mas isso é uma determinação de Deus. E aí, Deus, não dá para mim entrar no mérito aqui. Deus vai falando, irmãos. Vai falando 38, 39, 40, 41. Quando chega no 42, aqui no 42, versículo 1, começa o recomeço. Aqui é o princípio do recomeço do Jó, irmãos. Então, respondeu Jó, o Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser o que, igreja? Impedido. Ele já reconheceu, ele disse, Deus, eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode restituir. O Senhor pode chamar a existência que não existe. O Senhor pode criar o que não tem. O Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. Entendeu? Em outras palavras, ele estava aqui reconhecendo que ele deveria ter um recomeço. Porque, se não, ali seria o fim dele. A mesma coisa para mim é para você, meu irmão. Tenha o recomeço, porque se não, é aqui que vai terminar tudo. E a nossa história não pode terminar desse jeito. Digam graças a Deus. Pastor, mas que jeito? Meu irmão, leia Efésios 3, 20. Leia a primeira carta aos Coríntios 2, 9. Leia Gálatas 3, 13. Ele se fez maldito para que eu fosse bênção. Leia Filipenses 1, 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais em Cristo. Como que não tem jeito? Como que não tem jeito de reverter a sua saúde? Como que não tem jeito de mudar a história do seu casamento? Da sua vida sentimental? Como que não tem jeito de mudar a história da sua vida financeira? Do seu trabalho? Da sua fonte de renda? Lógico que tem jeito, meu irmão. É só você recomeçar. Sua vida espiritual. Recomece ela em oração. E não espera a semana que vem, não. Comece hoje. Comece a levantar de madrugada a orar. De madrugada não dá, então não interessa. Mas tira uma hora para Deus. Comece hoje a ler Bíblia. Comece hoje, meu irmão. Marca com Deus. Deus, toda semana, um dia da semana, eu vou dedicar, digamos, quatro, oito horas de jejum ao Senhor. Toda quarta eu vou jejuar. Ou toda quinta, ou toda segunda. Eu não sei. Aí fica entre você e Deus. Mas recomece, meu irmão. Ele precisa desse recomeço. O povo de Israel estava lá. Escravo. Amassando palha com barro para fazer tijolos. E a cada dia tinha que dobrar essa produção. Cada pessoa. Quatrocentos anos de escravidão mais do que isso. O Senhor Deus os tirou. Sem nada. Sem armamento. Sem condição. Qual era a condição para eles vencerem Jericó? Qual era a experiência de batalha que eles tinham? Nada. Nenhuma. Qual era o armamento? Nenhum. Mas quem tem Deus, tem tudo na vida. E quem tem tudo na vida, é porque está servindo a Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? O Jó, ele chega aqui para Deus e ele diz assim, olha. Que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu? Que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. E que eu não as compreendia. Em outras palavras, falei abobrinha. É o que a maioria do povo diz. Por isso que a gente encontra no meio das igrejas evangélicas um monte de gente que está dentro das igrejas faz 500 anos e não vai para frente com nada na vida. Mas por quê? Porque limitam a Deus. Limitam a Deus. É, pastor, eu preciso de uma mudança. É que nem aquela pessoa que diz, ó, meu casamento tem que mudar. Meu casamento tem que mudar. Peraí, por que que não começo a mudar eu, então? Para mudar o outro que está lá. Por que que não começa? Quem tem que mudar é você, meu irmão. Quem tem que recomeçar é você. Amém? Jó, ele diz, Deus, falei coisas que eram lindas, mas que não entendia nada. É, não, isso aqui. Eu imagino o Thomas Edson. Você já pensou se o Thomas... Eu não me lembro se foram 1.400 ou 1.600. Alguém tem noção, hein? Quantas vezes ele tentou criar, para criar a lâmpada? Sabe? Sabe alguma coisa? Alguém sabe? Eu não me lembro, meu irmão, mas está por aí. Mas imagina se ele tivesse desistido. Ah, já tentei 100 vezes, não vou não. Você sabe como é que eu estaria fazendo a reunião hoje? Tocha. As tochas, tudo de pendurada. Os irmãos aqui dentro. Entendeu? O André e a Patrícia não estariam aqui gravando nada. Ia ter folheto, eles iam vir entregar folheto lá na rua. Porque não ia ter nada. Não. Foi até dar certo. Amém, Jesus? E por que você desiste, meu irmão? E por que você que já desistiu não recomeça? Recomeçar é o princípio de coisa nova. Deus, ele te chama para recomeçar. Na verdade, eu acho que isso aqui que está acontecendo hoje, não é um chamado. É uma ordem do Espírito de Deus. Amém, Jesus? O Jó falou, falei e não sabia. Aí ele diz assim, olha no 4. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Você lembra do capítulo 38? O que Deus falou? Deus disse para ele, singe os teus lombos, porque agora eu vou perguntar e você vai me responder. Aqui o Jó mudou a história. Ele achava que ele estava sabendo demais, né? E ele disse, não Deus, está tudo errado. Faz o seguinte, eu pergunto e o Senhor vai me ensinar. E Deus está te ensinando nessa noite, meu irmão. Ensinando você aqui na igreja. Ensinando você que está me assistindo. Ou que vai me assistir ainda. Certo? E o ensinamento dele aqui para essa igreja hoje é o recomeço. Aí ele diz assim, olha. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Que é o versículo 5, né? Mas agora te veem os meus olhos. Que coisa linda. Ele disse, Deus, eu ouvia falar do Senhor. Hoje, eu estou vendo o Senhor. Eu contemplo o Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer aquelas palavras. O Senhor disse a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não disseste de mim o que era reto. Como o meu servo Jó. Tomai, pois, agora sete bezerros. Daí por diante ele vai. Então, Deus, ele pega os três amigos de Jó. E fica muito bravo com eles. Você sabe por quê? Porque eles não falaram a verdade. Só abrindo um parênteses aí. Você está vendo por que que eu nem esquento se você gosta ou não que eu fale a verdade aqui? O problema é teu. Incomodou? Incomodou. O que eu posso fazer? Fica incomodado. Mas que eu vou continuar te falando a verdade dentro dessa igreja. E por onde quer que eu passe, eu vou continuar falando a verdade. Arda quem arder, doa quem doer. Mas é através da verdade que se chega até Jesus. Não é através da mentira. Você já pensou? Deus chegar para os três amigos e falar. Eu estou muito invocado com vocês. É não. Misericredo, córdia e tudo mais que tiver por aí. E vai juntando tudo. Porque o negócio é sério. Versículo 10. Como é que começa aí na sua Bíblia o versículo 10, irmãos? Para aí. Deus mudou. Como é que Deus muda se não há recomeço? Como é que Deus muda se você não dá a Ele a chance para Ele te mudar? Como é que você quer que Deus reverta teu quadro? Se você não dá a Ele a mínima oportunidade para isso? Diga para mim, igreja. Ah não, pastor, é assim, ó. Eu estou precisando, Deus vem, Ele faz. Não se esqueça que nós temos uma coisa chamada-se livre-arbítrio. E Deus vai respeitar isso. Você decide a sua vida. Ah não, mas Deus não sabe que eu tenho problema? Ele sabe. Mas o problema é teu, não é dele. Quem tem que resolver o teu problema é você, não é ele. Ele vai até te ajudar. Amém? Ele vai até te ajudar. Mas se você estiver no caminho certo. Caso contrário, você está entrando por igreja, porta de igreja errada. Tá? Ele muda o cativeiro de Jó, quando? Quando orava pelos seus... Meu irmão, o cara perdeu servos, o cara perdeu todos os animais, o cara de ontem para hoje, que era milionário e ficou zerado, o cara morre a família. Quando Jó viu que Deus estava invocado com os amigos, o que ele fez? Foi orar. Ele não podia estar orando por ele? Ele não podia estar pedindo a Deus por ele? Mas ele foi orar pelos amigos, que ele sabia, vamos usar aquele termo que eu sempre falo aqui na igreja, que para o lado dos amigos, a cobra ia fumar. E ele falou, eu vou ajudá-los em oração. Entendeu? Deus vai lá e muda a história do Jó. E fica assim, olha. Cadê? Quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto em dobro, tudo quanto Dantes, o quê? Ele tinha. Só pelo fato dele querer recomeçar, Deus o restituiu, porque Deus é Deus de restituição. Amém, Jesus? Aquilo que você achava que era maravilha. Ô, pastor, irmã. Saiu do teu caminho? Saiu. Você orou? Orei. Era isso? Era isso. Agradeça a Deus, Ele te deu um livramento. Continue orando que Deus vai colocar a coisa melhor no teu rumo. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? A gente não sabe os livramentos, irmãos. Que nós já tivemos. Já te falei que um dia a gente só vai saber no juízo final. Mas ele vai dar a Jó o dobro do que ele tinha. Antes ele era o quê? A igreja? O homem mais rico do Oriente Médio. E agora? Tinha o dobro do que ele tinha. Ele era bilionário. E agora? Sei lá o que vem. Bilionário duas vezes. Pronto. Sei lá o que ele era. Bom, pastor, mas aí o senhor está falando em saúde. Foi restituída. Foi. Totalmente. A lepra sumiu. Desapareceu. Amém, né, irmã Nenê? Eu fico feliz também que a lepra do Jó sumiu, viu? Louvado seja Deus. E a vida financeira? Voltou tudo. Deus deu tudo. Bom, pastor, mas aí é que a coisa fica brava. Porque e a família dele? Vamos ver como é que ficou. Então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e condoeram com ele e o consolaram de todo mal que o senhor lhe havia enviado. Não foi o senhor. Nós vimos lá que quem veio e trouxe a destruição foi Satanás, não foi Deus. É que o povo do passado pensava o seguinte. Deus abençoa, Deus amaldiçoa. E depois de ir em Jesus, a gente sabe que não foi dessa forma. Amém, Jesus? E cada um lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Acho que eu vou morar lá, irmãos. O negócio lá é bom. Né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha a glória da segunda casa da igreja. Porque teve quatorze mil ovelhas, seis mil cabelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Também teve o quê? Sete filhos e três filhas. Foi tudo em porção dobrada, né? E chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da outra, Kézia, e o nome da terceira, Kerem-Rapuk. E em toda a terra. Olha que coisa linda, irmãos. Não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olhem para mim. Não tinha na face da terra mulheres que fossem mais belas do que elas. Fisicamente, devia ter aquele corpo escultural. A pele deveria ser, sei lá, de que jeito. Entendeu? Como a pele de uma criança. Bonita. Que não havia mulher na face da terra. Que fossem iguais as filhas de Jó. Quando Deus faz, irmãos. Deus faz. Amém, Jesus? E para terminar, irmãos. É. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso, viveu Jó. Quantos anos aí, irmãos? E se ele não tivesse recomeçado? Ele teria morrido na lepra lá, né? Só o fato de você recomeçar. Você gera em Deus uma alegria tão grande. Tão grande no Espírito de Deus, irmãos. Que até a tua vida é aumentada. Alegra-te do Senhor. E Ele concederá o que deseja teu coração. Que é o Salmo 37, 4. Dê alegrias para Deus. E Deus te dará alegrias, meu irmão. Amém. Digam graças a Deus. Olham bem. E Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e os filhos dos seus filhos. Até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Quarta geração. Depois dele ter recomeçado. Ele viu novamente filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Só por uma coisa. Recomeçou. Aí eu pergunto para você novamente. Você já respondeu. Mas eu te pergunto humanamente. Ele tinha alguma possibilidade para recomeço? Nenhuma. Ele poderia ter desistido. Ele tinha todas as chances. Foram colocadas na frente dele para dizer. Chega. Acabou Deus. E de vez em quando aparece uns irmãozinhos aqui na igreja. Ai pastor. Estou pensando em abandonar. Em desistir. Dá vontade de pegar o martelo irmãozinhos. E falar. Me traz seu dedão do pé aqui irmão. Traz ele aqui. Que eu vou dar um jeito na tua vida. Desistir do que? Você está passando o que? Você não está passando nada meu irmão. Você não tem nada. Você tem uma benção na sua vida. Você tem grandeza na sua vida. Você tem um Espírito Santo na sua vida. Digam graças a Deus. Você está aqui hoje por causa do que irmãozinhos? É. Pela misericórdia. Você acordou, não acordou? Quem acordou aí? Diga amém. Ah. Se você não tivesse dito. Jamais eu iria saber irmãozinhos. É. Você está vivo, não está vivo? Louvado seja Deus por isso irmãozinhos. Porque se Deus quisesse ter te exterminado. Ele já teria lá para trás. Já teria acabado contigo. Ele está te dando uma nova chance. Recomece. Não deu pastor. A partir de hoje vai dar. Ah, não tem jeito pastor. A partir de agora tem. Ah, não vai. Não. Vai sim meu irmão. Vai. Vai. Você que está me assistindo. Que um dia esteve na casa do Senhor. Abandonou. Recomece meu irmão. Volte. Você que está me assistindo. Que era um pastor. Pastor. E que saiu da posição onde Deus te colocou. Recomece meu irmão. Você foi chamado para estar aqui. No púlpito. E não aonde você está. Você que hoje está no pecado. Volte. Faça como o filho pródigo. O filho pródigo só recebeu as bênçãos. Depois. E o pai foi ao encontro dele. Porque ele resolveu. Recomeçar. Ele disse. Eu vou sair daqui. Eu vou voltar para lá. Eu vou ser servo do meu pai. Preciso ser filho. Não quero ser tratado como filho. E quando ele veio meu irmão. O pai tratou ele melhor do que o outro. O outro chegou. Mas pai. Meu filho. Você está comigo. Seu irmão estava perdido. Ele voltou. Recomece. Pastor que está me assistindo. Obreiro que está me assistindo. Você membro. Que está me assistindo. Você que está desviado. Que saiu do caminho de Deus. Recomece. Volte. Venha ter comunhão. A comunhão. Gera vida meu irmão. Digam graças a Deus. E é isso que nós vamos começar. No dia 30 agora. Domingo que vem. Amém Jesus. E tem mais hein. Tem mais. Deus me dê umas pregações aí. Que eu vou te falar meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Amém Jesus. E quando terminar. O mês de julho. O mês de agosto. Vai começar. A campanha do. Imparável. Do que pastor? Imparável. Você sabe o que é imparável? Vai no dicionário. Dicionáriozinho da língua portuguesa. Que você vai ver lá. É aquele que não se pode parar. O imparável. Ninguém para ele. Ninguém segura ele. Por isso é que você tem que recomeçar. Porque ninguém vai te segurar. Digam graças a Deus. Ninguém segurou Davi meu irmão. Ninguém segurou Jó. Ninguém segurou Elias. Ninguém segurou Eliseu. Ninguém segurou Moisés. Não tem quem vai te parar. Mas para começar a campanha do imparável. Eu tenho que começar com você. A campanha do? Do recomeço meu irmão. Recomeçar. Querer. Recomeçar é querer. Não. Eu vou. Eu vou conseguir. Nome do Senhor Jesus. Não largue. Não abandone. Não saia da posição. Você é guerreiro do Senhor. Você foi criado meu irmão. Para estar entre os grandes. Diz a Bíblia. E é ali que Deus quer te colocar. Para a glória dele. Quem crê. Diga graças a Deus. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas. Bem forte igreja. Em o nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. E feche os teus olhos aí. Agora que eu quero fazer uma oração por você. Pai amado. No demais. Que o Senhor fale. Em cada coração. Com cada vida. Jesus. Que esta pessoa. Este meu irmão. Esta minha irmã. Que estão aqui hoje. Possam querer recomeçar. Recomeçar. No caminho do Senhor novamente. Recomeçar na comunhão. Em orar. Ler Bíblia. Se consagrar. Recomeçar meu Deus. Vamos no trabalho. Recomeçar. Aquele que um dia perdeu. Teve perdas. Mas recomeçar. Não interessa. O Jó. Teve perdas. Mas o Senhor o restituiu. Quando ele recomeçou. Espírito Santo. Espírito Santo. Venha derramar o teu poder. Venha derramar a tua graça. Venha derramar a virtude do teu Espírito. Sobre a vida deste homem. Desta mulher. De jovens. E até crianças aqui dentro da igreja. Que o Senhor possa abençoá-los. Pois eu os coloco em tuas mãos. E na certeza Deus. Da tua bênção. Eu te agradeço. Para a glória. Do teu santo nome. Em o nome. Do Senhor Jesus. E toda a igreja aqui. Diga graças a Deus. E mais uma vez. Vamos aplaudir ao Senhor. Para que o nome.